A CIDADE NO BRASIL Eles foram enrolados pelo garoto Dudu. Havia muitos bichos, menos o macaquinho perdido. A CIDADE NO BRASIL Você me enrolou, você me enrolou, Pivetinho. Você falou que tinha um macaquinho lá, que tinha uma pista para o macaco. Chega lá um monte de bicho. Bicho para cá, bicho para lá. Bicho para lá, macaco que é bom, nada. Pivetinho, você me enrolou, Pivetinho. Por que você me enrolou? Por que você enrolou a gente, Pivetinho? Por quê? Eu queria mesmo que você fizesse um show. Fizesse um show? Meus amigos. Meus amigos. Meus amigos o quê? É um avião, estou duro! Fiz show aonde, Pivetinho? Pra fazer show? Para fazer show? Fiz show aonde? Aonde, aonde? Na praia. Na praia? É, tudo tudo duro. Está tudo duro. Estão carrico. Me enrolou legal, hein? Vou pensar se vou fazer esse show. Já pensou? Tô pensando! Ah, eu vou vencer logo! Cadeio um cacado! Não, vou pensar logo. Me enrolou me, olha. Fiz que tinha um macaco e não tinha nada. É lá no show que nós vamos atrapalhar a vida dele. Vamos atrapalhar. Entenderam? A noite toda você vai ser meu neném. Quero trocar fraldinha, quero chupar bebeda, quero fazer pompom, quero fazer pompom, que é muito bom. Porque é pompom, pompom é bom, é bom demais, demais, me deixa calmo, bem feliz e destipar. Tô bom, é bom, é bom, é bom demais, demais, me deixa calmo, bem feliz e deixe em paz. Não vem meu bem, tá tudo bem, não vem meu bem, tá tudo bem, hoje de noite eu quero ser o seu neném. Eita, segura que uma gatinha é linda, baiana, maraporreta. Chega o sol e pare com isso, o que você pensa que eu sou? Não sou seu espelho, nem sou seu copo, não sou sua mina, nem seu robô. Chega o sol e pare com isso, o que você pensa que eu sou? Não sou seu espelho, nem sou seu copo, não sou sua mina, nem seu robô. Tudo com você tem que ser, mas tudo com você tem que ser. E eu não posso quando alguém me diz, vai fazer, vai fazer, sem saber. Ai, 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 fui blau, 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 ela não me quer. Ai, blau, 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 blau. Ai, ai, meu ursinho blau, blau de brinquedo, vou contar pra você um segredo, só você mesmo pra me adorar. Ai, esse meu coração tão vadio, se amarrou nesse corpo macio, ela quer me fazer pirar. Ela não me quer Esquecer o medo Confessar que está afim Ai, ela quase me leva à loucura Ela tem um sabor de aventura Todos dizem que ela é demais Ai de mim, ai Ai, blau, blau Blau, 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 blau Ela não me quer O gatinho faz Miau, miau E o cachorrinho Au, au, au E o cabritinho Mé, mé, mé E o papagaio Fa o que quiser O gatinho faz Miau, miau E o cachorrinho Au, au, au E o cabritinho Mé, mé, mé E o papagaio Fa o que quiser Mais inteligente É o macaco Que come com garfo e colher Não passa sem banana Parece gente Mas não é O gatinho faz Miau, miau E o cachorrinho Au, au, au E o cabritinho Mé, mé, mé E o papagaio Fa o que quiser O gatinho faz Miau, miau Irmãozinhos O show terminou Mas padre malandro Vai dar telegame Quinhentos jogos No cartucho Para o Dudu Padre malandro Vai Dudu Tudo fica em paz Compadre malandro Vai Dudu Tudo fica em paz Compadre malandro Ué A CIDADE NO BRASIL E não desiste. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o que, rapaz? Você já achou o macaquinho? Não. Sabe o que? Porque tem um monte de bandido de barba me perseguindo. Onde eu vou, eles vão atrás de mim e querem me pegar. Mas você, você tem que me dar a força. Super, super, bataú. Que bataú ou o que, rapaz? Super poderoso. E não se esqueçam, você tem a lição a cumprir sozinho. 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 Minha filha, eu não gosto de ver tão triste assim. Por favor, melhora essa carinha, hein? Ah, querida, isso não vai adiantar nada. Você passa o dia inteiro olhando pra essa fotografia. Que tal um cineminha com uma amiga? Ah, você precisa sair, se divertir. Por favor, meu bem. Olha, eu tenho certeza que o Nani vai aparecer. O Nani, hein? Onde estará essa hora? É mesmo. Onde estará o Nani? Ah, mas não se preocupa não, filhinha. Olha, o Sérgio Malandro vai encontrá-lo logo, logo. Não sei.